E a gasolina tá mais cara e ficou mais cara também nesse mês de maio, segundo o Procon, isso aqui em Florianópolis, tá gente? O Paulo Metlin tá chegando com a gente, porque tá caro mesmo, né Paulo? Que tá circulando aqui por Florianópolis, tá assustado com o que tá vendo aí na bomba. Qual que é a média do valor do combustível por aqui? Olha só, Paulo e Marta, o consumidor que mora em Florianópolis ou na Grande Florianópolis pode encontrar aqui no município, na capital do estado, uma média aí de R$ 5,39 a R$ 6,39. Variação tá de R$ 1,00 dependendo de qual região aqui de Florianópolis você circula nos últimos dias e também nos próximos dias. Nós estamos aqui, por exemplo, no bairro Saco dos Limões. Vejam aí nas imagens do Diego Tonera, que hoje está comigo. Nesse posto especificamente, consegui olhar ali gasolina comum R$ 5,57, já incluindo essa variação, né? Quase R$ 0,20 ali do preço inicial de R$ 5,39. Isso do mês de maio, como você bem apontou, a respeito dessa pesquisa do Procon aqui de Florianópolis. Agora o movimento por aqui começa a se intensificar um pouco mais, né? Afinal, muitas pessoas estão saindo agora para seus compromissos. E além da gasolina comum, Paulo e Marta, há também variação na aditivada, que pode custar até R$ 6,69. O que significa uma variação ainda maior, quando comparado ao preço da gasolina comum. Variação da aditivada chega a R$ 1,39, em comparação com o preço mais barato, né? Encontrado no litro aqui que eu falei de R$ 5,39 da comum. E também tem a menor variação, a do diesel. Mesmo assim, há variação R$ 0,91, que pode ser encontrado por R$ 5,88 até R$ 6,79. A depender do posto, é claro, que você procura aí para o abastecimento. A diretoria do PROCON, aqui do município, diz o seguinte. Há motivos para essa variação no mês de maio desses três combustíveis. Exemplo, quais seriam os motivos? O acréscimo devido ao reajuste promovido pelas distribuidoras, que repassam esses custos aos postos de abastecimento. Além disso, há aquele aumento do custo de operação, que inclui as despesas, como aluguel, mão de obra, que tem exercido pressão sobre esses preços finais para nós consumidores. E, por fim, há também o encarecimento das importações de petróleo, também tem sido apontado como um fator bastante relevante nesse cenário. Se você mora aqui na região, vai passar por aqui, preço médio é de R$ 5,57. O mais barato é R$ 5,39. Daí, você que vai atrás desse combustível da gasolina comum por R$ 5,39, tem que pesquisar, e muito, tá? Dependendo da região aqui da Grande Florianópolis, da, melhor dizendo, da capital do estado, e, claro, você que mora na Grande Florianópolis e vai circular por aqui também. Paulo e Marta, antes de ir embora, só vou passar uma orientação, uma observação, na verdade. Nós estamos aqui há cerca de 20 minutos, eu e Diego Toneira, e percebemos o seguinte, tá vendo que tem um passeio aqui em frente a esse posto? Essa avenida aqui é a Avenida Prefeito Valdemar Vieira, Saco dos Limões. A via, eu consigo ver, é de 60 km por hora. Ali tem um semáforo. O que acontece? Quando o pessoal vê a gente aqui, eles diminuem a velocidade. Só que a velocidade não chega a 60%. Tá ultrapassando 60% aqui. É uma via bastante movimentada, liga os centros, os morros, e, claro, toda a região, quem vai circular na Grande Florianópolis e precisa sair aqui da cidade. Tem uma faixa de pedestre, tem um semáforo ali, e tem um retorno, quem vai sair ali do morro e vai passar por aqui. O que acontece? Quando o pessoal chega ali, vem em alta velocidade, viu? Supera 60 km por hora. Esse daí é quase um exemplo, diminui um pouquinho, tá? Ali na curva, quando nos viu. Tem bastante circulação de ônibus por aqui, viu? Por isso que preocupa aí muito. Tem uma, duas, três, mais duas faixas lá na... Faixas de pedestre lá na frente, requer atenção do pedestre. E outra coisa, esse passeio aqui, onde há os postes, em menos de 10 minutos, no início da nossa chegada, o que que eu e o Diego conseguimos observar? O pessoal não tá respeitando o passeio. E não é nem quem entra no ônibus, tá? Às vezes a pessoa nem vai usar o serviço ali, o serviço de abastecimento, passa direto pelo posto e passa por esse passeio aqui, tá? É moto e também carro. É claro que agora diminuiu o número de ocorrências desde quando a gente chegou aqui. Mas pelo menos em 10 minutos, a gente encontrou duas, três pessoas, motoristas, que passaram por aqui. O perigo é constante, até porque 60 km por hora, um ônibus que vier daquela região, daquela localidade, não consegue frear tempo, principalmente se for um motociclista que sai por aqui. Paulo e Marta.